Bom, olha só, a Araneia fica no nosso time e ela não tem level. E aí pessoal, beleza? E bem-vindos ao episódio de... episódio pronto? Vambora, vamos continuar aqui essa jornada e vamos lá. A gente tá bem no finzinho já, essa aqui é a parte final mesmo. Você vai passar por esse lugar aqui, vai ter mais um enemy rush e daí acabou. Caralho, então Pronto vai salvar o mundo, é isso mesmo? Pronto? Pronto pra salvar o mundo? Atenção, pesquisador chefe Verletzelaubrasibilitia chegou ao meu conhecimento que o recente ataque de Galcian foi reprimido pela sua Infantria Meditech. Hum, para congratulá-lo pelo seu serviço à nossa grande nação, eu aprovei seu pedido para o aumento de financiamento para sua pesquisa. O seu trabalho é a força motriz que impulsionará o Império à excelência para o palco mundial. Eu aguardo ansiosamente por mais notícias pelo seu progresso. Imperador, meu Deus do céu, filho da puta! Me designaram para o laboratório do chefe Belessibititia. Poucas pessoas podem dizer que o trabalho soube a supervisão de uma lenda viva. Quer dizer, foi ele quem salvou o Império do Inverno Eterno. Ele é praticamente o nosso salvador. Meu chefe me chamou hoje para dar uma tarefa especial. Hum, ele disse que é extremamente confidencial. Hum, e que eu sou a única pessoa qualificada para o seu trabalho. Hum, mas como? Eu mal conheço o complexo. Seja o que for essa tarefa, vou lidar com ela pela manhã. Eu descobri qual é a minha tarefa especial hoje. Hum, e francamente, queria não ter descoberto. Se eu soubesse, se eu pudesse esquecer o que eu vi, eu devia comer alguma coisa antes de dormir, mas agora o meu apetite acabou por completo. Ai, meu Deus do céu, mais coisa para ler? Eu tive a honra de ver sua majestade imperial em pessoa hoje. E pensar que sua resplandecência viajaria através de gelo e neve apenas para observar o nosso progresso. Três pontinhos. Se o Imperador está colocando toda a sua fé nos Madtech, então eu também deveria. Ah, que azar. Uma das amostras do plasmal de vazou e eu fui pessoa abençoada com o privilégio de limpá-la. Merda. Depois, meu chefe ainda teve a coragem de gritar comigo. Como se tudo fosse minha culpa. Se ele quer criticar o culpado de verdade, ele deveria se olhar no espelho. Nossa. Que cuzão. Nossa senhora. E muita coisa para ler. Uau, quantos itens. Eu não sei, Pronto. Pega o item, porra. Research Logo, dia 745, dia 325. Hoje marcou o triunfo momentoso para a nossa grande nação. A Galatia, ela própria, nos abençoou com a presença no coro de sua rift. E, através das esforças combinadas da Infantil Magitek e dos meus demãos preciosos, ela matamos. As causativas resultantes foram grandes, mas essas sacrifícios nos ajudaram algo muito mais valiáveis que alguns unidos. Com os dados que eu coloquei, eu intendo começar a desenvolver uma nova arma de magitek, codename God Slayer. Pelo menos, todos os astrales irão se abençoar em frente a mim e a poder de minha magitek. Pelo menos, eles vão saber meu reino. O que o diabo está errado com esse cara? Ah, então foi ele que matou a Glacean. Ele que matou a Shiva, filho da Pupi. Tá, mas caraca, então quer dizer que eu li Galcian errado, eu era Glacean, merda. Ah, como alto comandante substituto, eu, por meio desta, proponho um ataque em grande escala à capitalucense de Insônia. As preparações serão iniciadas no próximo mês. Filho de uma Snigly Peach. Nosso futuro é precioso demais para confiarmos ao nosso inimigo. Nós devemos recuperar o cristal e o anel da lenda. Só então, nosso mundo conhecerá a verdadeira paz. Damn, damn. Ok, pega aí. Pluma de Fênix. Ah, my dick. Ô, seu otário. Mira, mira aqui. Você aqui. Boa, na costela. E toma. E tem esse cara aqui. Toma. Toma. E toma. E toma. Toma. Caraca, olha só isso. Ele tem que carregar o bagulho. Pra ser difícil de controlar, mano. Ora, né? Não rouba meu miojo não, pô. Vou usar aqui o meu especial. E... Toma, e toma, e toma, e toma Oh, yes Oh, caralho E, e, pux Ei, ei, cara Toma, uu Oh, você nunca irá me derrotar Oh, oh, meu Deus do céu, estou morrendo Ok Podia ser uma porta maior, né, mas ok Uh É, por isso que nunca use seus itens pra se curar assim Depois de uma batalha principalmente Porque você pode vir aqui e encontrar essas coisas Research log, dia 7h24, dia 297 Massa produção de uma infantry magitec Foi um sucesso Nós nos preocupamos com nossos números E nos envolvamos com insomnia Mas o restante de nossos laurel agora Seria inimaginável Em ocasião, a plantação de plasmódica Produce alguns... Efeitos Os demônios que nasceram desse processo Have sido dispostos de em siro Até agora Oh, how foolish I was to let these sublime creatures go to waste What they lack in adaptability They make up for in sheer power I realize now that I ought to channel my efforts Into exploring the true potential of these demons For the sake of the empire Perhaps this has been my true calling all along He's mad This guy has completely lost his mind Yeah Mano, tá louco, cara Ebony Eu queria que essas partes assim Tivesse áudio também, sabe Seria legal também Se você pudesse subir de level Nesse negócio aqui Só pra você subir de level mesmo, sabe Yeah Agora a gente vai lutar contra um chefe aqui Porque é meio óbvio que a gente vai lutar contra um chefe, né O que nós temos aqui? Gravação de unidade SAS Ok, ok Depois de diversos anos de experimentação Nós finalmente tivemos sucesso ao fundir mamíferos e madtech Meu Deus Apesar de ainda estarmos conduzindo diversos teses em codinome bárbaros A unidade deve ser funcional e suficiente para combater os supostos intrusos Até que o desenvolvimento da unidade XDA1200 e imortales seja conduzido Concluído Hmm Research log, year 756, day 190 At long last, my life's work is complete Not only have I found a way to preserve the ego I've also managed to sustain that consciousness through the sublimation process And transfer it into my magic head troopers The prototype has proven slightly less powerful than the diamond weapon But this presents no real problem After all, one's consciousness can be transmuted again and again and again All that remains is to fully surrender myself to my research And become my own final test subject I will conclude my mortal life by offering a word of thanks Chancellor Arden Izunia, your assistance has proved invaluable You have my eternal gratitude It is through your aid that I have completed my work And begun my ascension to an existence beyond divinity Of course it was Arden everywhere we go His name just keeps coming up Everything that's happened to us It's all his fault Yeah, but nobody knows what happened with Arden For him to do these things And the episode of his that would show this But I don't know if I'm going to play the episode of his Look at that, it's the Barbarous Yay Hey Barbarous Oh damn He's like 70% robô Ok Ok Então Barbarous, ele é o... Ele é um dos chefes desse lugar aqui Um dos... Bom, se bem que eu acho que ele é o único chefe, né Eu não acho que tenha outros Porque o chefe final final mesmo é mais que uma... É meio que uma cutscene Então meio que não conta, na minha opinião Então Barbarous, o que a gente faz com ele? Você tem que atirar nele aqui Bem simples assim Provavelmente a sua munição vai acabar Então você chega aqui e você pega mais Sempre mantém um olho nele pra acontecer Você deixa a Luna Freya, não A Araneia lutando com ele lá Que aí ela dá conta dele Ela dá conta dele na maior parte das vezes Você só precisa ficar atirando mesmo Eu acho que o fuzil é melhor nessa parte aqui Aí Quando ele cair, você só mete bala nele desse jeito assim E você vai atirar uma boa parte do dano assim Muito bom Ok, eu vou gastar mais as minhas munições aqui Opa Ah tá, ok Onde tem um fuzil? Bazuca isso aqui? Bazuca, tudo bem Eu posso usar bazuca Oh, 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 oi Donkey Kong Kongidong Meu Deus Gatilho fácil Uhul E... Bullseye! Aê! Toma! E toma! E toma! E ok. Agora eu tenho uma bazuca? Então você pode morrer. Certo que... Maldito. Never miss o meu pau, né? Yes! Yeah! Ah, dá bem mais dano. Ok. Então o intuito mesmo é você derrubar ele. Beleza. Interessante. Easy até. Easy. Olha só. Toma. Aê! Quanto de dano que eu dei? Eu nem vi. Ok. O Barbarous agora tá pegando fogo, bicho. Isso significa que ele tá na segunda fase da... Segunda fase da luta dele? Meu Deus, ele tá... Meu Deus, ele é praticamente... OOOH! Hehe. Igualzinho Dark Balls, cara. Ah, cara. Como... Como... Final Fantasy XV é o Dark... BALLS do Final Fantasy! BOOM! Caiu. Toma. Toma. Toma também de novo aqui, ó. Tush! Dei aqui, ó. Poxa! Errei Eu errei o tiro! Eu errei o tiro! Calma aí, vou tirar a pena da bunda aqui, ó Eu nem sei onde eu atirei Eu atirei no nada, aparentemente Caraca, o bicho é mais rápido Que minha mãe? Pera aí Anê, finaliza ele Ah, não finalizou, mas tudo bem É o suficiente Pera, pronto Você não fez nada, você não atirou nele God damn it, se eu soubesse que você ia dar essa Morreu? What the fuck? O que aconteceu? Ele se jogou em mim e morreu Ah, beleza então, né Made it out alive Oh, what's going on? Unit XDA-1002 Immortalis Plasmodic miasma transfer complete No psychic obstructions detected All systems operational Activating Immortalis It's outside Oh, it's gigantic So that's the new model And that means He must be inside that thing Hop on Got it Muito conveniente Sabe Pronto parece o Tails, né Nessas horas Porque, tipo assim Ele Ele sempre meio que ficou atrás do pessoal Assim, agora ele tá Ele tá lutando por ele mesmo, sabe Eu acho isso bonitinho Ok, então aqui Nessa luta de chefe É It ain't over It ain't over It ain't over POR SOME PODER MULL Como isso pode ser? Eu não vou ignorar OUH CARALHO OU CURIO OUUUUUUUUUUU AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OU CURIO OU CURIO O 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 Tudo bem? Sim... Isso é o que eu quero. Então dаете o que quer dizer. Você fez bem, filho. Não poderia ter feito ele sem você, garoto. Ah, sério, mas... Bem, eu melhor me acompanhar com Noct e os caras. Ele tem muito na mesa, e eu acho que ele provavelmente pode usar uma mão, levando o cristal e tudo isso. E quem sabe, talvez eu vou levando antes de ele. Não se preocupe com você. Honestamente, eu não sei para certeza se eles vão me aceitar por quem eu realmente sou. Mas eu nunca sei se eu não falo. Então eu vou dizer eles. Depois disso, é minha vida viver. O garoto se tornou um homem. De qualquer forma, Graalha está em frente. Muito bem. Araneia! Sim? Obrigado. Ah, vontade de cagar. E com isso, nós finalizamos o episódio prompto. Eu sei, o último chefe foi bem babacão mesmo. É só ficar atirando nele por uns 5 minutos, enquanto solta um som muito alto da televisão. Então, yeah, eu resolvi cortar essa luta inteira. E os créditos eu poderia até mostrar. Mas mostra cenas spoiler que a gente ainda não viu no main game. Então eu não posso mostrar os créditos também. Vocês podem escutar a música dos créditos, que é bem legal. É um violino bem legal assim. E é isso aí. Esse foi o episódio prompto. Na minha opinião, é uma DLC muito boa. Eu gostei do estilo de gameplay, que foi bem diferenciado, assim, do Nocts. E eu não ligaria de ver um prompto The Hedgehog, assim, alguma coisa. Final Fantasy XV prompto The Game, alguma coisa assim, sei lá. Tudo focado no prompto, sabe? Ia ser bem bacana mesmo. Se bem que você pode fazer isso no jogo normal. Você só tem que desbloquear ele lá através da ascensão. Mas eu não sei, eu não acho que a engine do Final Fantasy XV, da base do Final Fantasy XV, é boa o suficiente pro prompto. Então, um jogo focado só nele, com a própria skill tree dele, assim, tudo mais. Ia ser bem divertido. E, yeah! Isso ia ser legal. Então... Basicamente isso que eu tenho a dizer do episódio prompto. Muito bom. Inclui algumas músicas legais também. E, em geral, é uma DLC... É uma DLC interessante. Que... Valeu a pena ter esperado por ela. Próximo episódio a gente já vai continuar a saga do Final Fantasy XV normal mesmo. A gente tá bem no final do jogo mesmo. Tipo... Reta final. Daqui a pouco vai começar também só os corredores, assim, levando a gente pro final do jogo. Então... O que? Eu diria uns 5, 6 episódios, assim, de Final Fantasy XV. Eu espero que até lá vocês não liguem de eu só postar Final Fantasy XV. Porque... Eu quero acabar logo o... Esse jogo. Pra eu poder começar outros projetos mais interessantes, assim. E... Eu sei o quanto vocês gostaram do Dragon Ball e... Tudo mais, assim. E... Final Fantasy XV eu sei que não é um jogo pra qualquer um. Tanto que é um jogo... Mas... Não é pra qualquer um. Mas... Enfim. É isso aí. É basicamente isso. A gente já tá quase no final de Final Fantasy XV. É... Assistam o meu vídeo de 1º de Abril também. Falta... Um pouquinho pra chegar nos dois mil e... Dezenove views. E... Quatrocentos e um likes. Pra eu poder começar aquela série onde... Onde tem o Sol e o 2 no mesmo jogo, assim. Entendeu? Então... É. É isso aí. Vamos... Vamos simplesmente... Voltem lá e dêem mais um like, assim. Sei lá. Criem outra conta. Não sei. Não. Não façam isso. Mas... Anyway. Eu... Eu vou indo embora daqui. É... Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu estou falando assim mais ou menos mais... Mais chill. Porque minha voz está morrendo. É isso aí. Na realidade é mentira. Eu acabei de acordar. Mas é isso aí. É... Eu estou indo então. Falou!